Olá famílias! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre decoração para quartos pequenos de bebê. Uma realidade cada vez mais comum considerando os apartamentos atuais. Não é porque seu espaço é pequeno que o seu projeto não pode ser lindo, muito charmoso e bem funcional. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então vamos lá gente, serão 12 dicas e eu vou começar pela primeira falando dos móveis. Para espaços pequenos o ideal é que a gente tenha móveis clean, em cores neutras como o branco, como a madeira, o off-white ou mesmo esse cinza que a gente tem aqui no nosso projeto de fundo do mar. Os móveis em cores neutras acabam trazendo essa sensação de amplitude para o quarto, eles não pesam ali na decoração e no projeto. A minha dica de número 2 é a gente pensar em móveis que sejam compactos também. Então a gente pensar em linhas que sejam mais retas, mais modernas, mais clean, justamente para não fazer esse volume visualmente, a gente não ter um berço muito elaborado. E tamanhos que sejam mais compactos também. Então aqui por exemplo, a gente tem um modelo de berço, que é mais compacto. Eu adoro esse modelo, porque ele é um modelo 3 em 1. Então você tem o berço, você tem a minha cama depois. E durante os primeiros meses do bebê você pode usar ele nessa versão que a gente tem aqui, que é o mini berço. E os papais podem movimentar ele pela casa, né? Então levar para a sala para o bebê tirar uma soneca, por exemplo, deixar no quarto dos papais nas primeiras semanas, né? Ou mesmo usar no quarto nessa versão menorzinha nos primeiros meses, né? A cômoda, você também pode ter uma cômoda um pouco mais compacta, como essa que eu tenho aqui. E dêem a poltrona de amamentação. Então a mãe pode ter sim a poltrona de amamentação, pode ter esse conforto, mesmo para projetos pequenos. Eu vou colocar uma foto da poltrona que a gente tem aqui, que vocês vão ver que é bem confortável, apesar de ser mais minhonzinho. Uma outra dica é a gente deixar o berço, por exemplo, na horizontal. Aqui a gente está vendo ele na vertical, mas a gente poderia ter ele tranquilamente aqui na parede, né? Na horizontal, liberando essa área de circulação aqui do quarto, que também ajuda bastante no projeto e no layout. Uma outra dica que eu adoro é a gente pensar no modelo evolutivo, que também é o nosso modelo 3 em 1. Que são 3 peças numa só. Então você tem, eu vou colocar a fotinho aqui, você tem o berço, você tem a bicama, né? Caso você vá receber alguém na sua casa, caso alguém vá dormir no quarto junto com o bebê. E você tem a cômoda acoplada no mesmo produto. Então, se você tem uma parede livre no seu quarto, você consegue acomodá-lo tranquilamente. E é bacana porque ele também vira minicama, depois você consegue tirar aquela cômoda e usar como um criado mudo no quarto Kids. Então ele acaba trazendo bastante funcionalidade também. E para projetos pequenos, é muito importante que a gente pense, gente, nos elementos que são essenciais para o quarto. Então não dá para a gente inventar muito, pensar criteriosamente em quais são esses elementos, né? Então eu acredito que o berço, a cômoda e a poltrona de amamentação são 3 itens bem importantes para a gente considerar no projeto do quarto, que traz muita funcionalidade para o dia a dia. Agora vamos falar de cores, gente. Quartos pequenos pedem cores claras, justamente para trazer essa sensação de amplitude, né? Então evite as cores escuras e trabalhe com sons mais leves, né? Mais delicados para trazer um pouco mais de harmonia para esse quarto. Aqui a gente usou, né? A parede com esse detalhe em azul bebê, que deu todo um charme, todo um toque, né? E também faz parte da decoração do quarto, né? Que já está linkada aqui a minha próxima dica, que é em relação ao papel de parede. Se você for usar o papel de parede ou mesmo a pintura, né? Acho que são duas opções que dão todo um charme, né? Todo um aconchego para o quarto, além de terem bons custos-benefícios, é muito legal que você opte por estampas que sejam menorzinhas, né? Então que não façam grandes volumes ali, que não pesem, não carreguem a decoração do quarto, né? Aqui a gente usou, por exemplo, os peixinhos, a estrela do mar, mesmo os barquinhos, mas em tamanhos mais compactos para fazer parte desse projeto. E agora a gente vai falar dos nossos três recidilhas, que eu acho que são bem importantes também nesse tema que a gente está trazendo aqui. O primeiro deles é a gente falar de circulação. A gente tem que lembrar, gente, que mesmo em espaços pequenos, a gente precisa ter acesso fácil aqui ao berço, a gente precisa abrir a cômoda, a gente precisa abrir as portas dos armários. Então é importante que a gente considere pelo menos 60 centímetros aqui em volta do berço e em frente a cômoda e armário para que você consiga manuseá-los ali tranquilamente. Acho que a gente não falou disso, mas uma dica legal é você também tentar deixar o berço sempre ali de fácil visualização da porta do quarto para você, né? Mamãe, precisa dar uma olhadinha à noite, ver se o bebezinho está dormindo, se acordou, você consiga fazer isso de forma fácil também. Dica de número dois aqui nos nossos três recidilhas é a gente pensar na decoração. Então pensar em elementos que sejam mais compactos na decoração, né? Então lustres, abajures, vamos procurar usar em tamanhos menorzinhos, mais compactos para que não carreguem muito a decoração e o projeto do seu quarto. E para a gente fechar, organização. É muito importante que a gente tenha espaços bem organizados, né? Principalmente quando eles são menorzinhos para que eles fiquem bem clean. Então para isso a gente pode contar com os organizadores, com os cestos ou mesmo as caixas, né? Que além de acomodar alguns elementos no choval, também acabam fazendo parte da decoração. E para a gente fechar, eu vou falar para a gente utilizar as prateleiras, os nichos, para que a gente também consiga ganhar um pouco mais de espaço aqui nessa altura, né? Então, por exemplo, aqui nessa cômoda a gente conseguiu acomodar o kit de higiene. Mas se não coubesse aqui, né? Ou se você ficar inseguro ali do bebê um pouco maiorzinho, né? Desbarrar aqui no seu kit de higiene, você pode tranquilamente trabalhar com a prateleira, com o varão e colocar, por exemplo, o porta-fralda. Que é um elemento de decoração, mas que acaba trazendo bastante funcionalidade, né? Dá para colocar ali uma pomadinha de assadura, um lencinho umedecido, colocar uma decoração em cima. Então, prateleiras e nichos também são muito úteis nesse tipo de projeto. Então, não é porque o espaço é pequenininho que ele não pode ser muito aconchegante, né? E para isso a gente pode contar também com elementos como o tapete, como a cortina, a iluminação direta, né? O abajur, por exemplo, que dá um calor, dá um quentinho para esse projeto. E claro, a iluminação natural, que é sempre muito bem-vinda. Essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, o seu comentário e até a semana que vem!